O X Games, acho que foi o que mudou minha carreira, porque se não fosse o X Games ter me convidado para vir, não sei se eu teria vindo. O X Games praticamente mudou minha vida. Eu tenho que aprender inglês, cheguei aqui e não sabia falar nada de inglês, ter que se mudar para cá, se adaptar com outro país, longe da família, dos amigos. Meu pai me levava nos campeonatos, minha família, e agora eu estou aqui praticamente sozinha, só com alguns amigos. É muita diferença, não ter os meus amigos verdadeiros mesmo do Brasil e nem a família por perto. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, não tinha nenhum patrocínio, não tinha praticamente nada. Comecei do zero a minha vida no skate. Aí aos poucos fui conseguindo patrocínio, fui sendo reconhecida. Fui andando na rua, correndo os campeonatos mais importantes. E graças a Deus hoje já sou um pouco reconhecida aqui nos Estados Unidos, por ter andado bastante na rua, ter feito uma videoparty legal. E sempre estou correndo os campeonatos mais importantes. O X Games é bem televisionado. Aí comecei a ser mais conhecida depois da criança. Estava muito bom, os meninos estavam andando muito. Foi muito bem representado o skate brasileiro e o skate daqui também. E eu estou muito feliz de ter conseguido ficar entre as três, porque a briga estava feia ali. A indústria do skate feminino está cada vez crescendo mais. Eles estão cada vez dando mais oportunidade para as meninas. E eu acredito que pode chegar perto do que é os homens. Para mim é o campeonato mais importante que tem no ano. E eu estou muito feliz que nos últimos dois anos eu consegui medalha. E agora eu quero continuar assim, conseguir outra medalha para o Brasil. E é isso aí. Brasil representando. Brasil representando. Brasil representando.